O Cropólito saiu, a privada entupiu E nenhum Deus que já existiu Vai me ajudar a desentupir Estou sozinho com angústia do existir O Cropólito saiu, a privada entupiu E nenhum Deus que já existiu Vai me ajudar a desentupir Estou sozinho com angústia do existir O real, o simbólico, o imaginário Meu inconsciente me faz-se otário O imaginário, o simbólico, o real Eu sou o refém do bem e do mal O real, o simbólico, o imaginário Meu inconsciente me faz-se otário O imaginário, o simbólico, o real Eu sou o refém do bem e do mal O Cropólito saiu, a privada entupiu E nenhum Deus O Cropólito saiu, a privada entupiu E nenhum Deus que já existiu